Boa tarde a todos, pra quem não conhece eu sou o Fabrício, hoje aqui pessoal, começando mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube Pessoal, o vídeo é o seguinte, hoje é, trator Maxfax 4283, está gradeando a terra, mas o trator é New Rolls Então bora lá em pessoal, deixa o like, se inscreva, rumo 12 mil inscritos É pessoal, como eu estava falando, o trator Maxfax 4283 estava gradeando essa terra, hoje já não está mais Hoje está jogando semente de capim, e o trator New Rolls está nivelando a terra Pessoal, eu tenho alguns vídeos aqui, que me mandaram, dos dois trator gradeando, o trator Maxfax 4283 e o trator New Rolls Eu vou colocar aí, tá pessoal Eu vou colocar aí, tá pessoal, 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 tá pessoal É ele que é um azulzinho, que é a pedra. É ele que é um azulzinho, que é um azulzinho. É ele que é um azulzinho, que é um azulzinho, que é um azulzinho. É ele que é um azulzinho, que é um azulzinho, que é um azulzinho, que é um azulzinho. É, pessoal, vocês vão ir, né, pessoal, os dois trator gradeando. Foi vídeo pequeno, pessoal, mas eu consegui esses vídeos. Pessoal, não deu tempo eu vir cá, sabe, filmar os trator gradeando. Mas aí eu consegui esses vídeos e coloquei pra vocês verem. É, pessoal, esse trator aqui é bruto, hein. Gradeando esses morros aqui, ó. Ó como ficou. Ficou bem cortado a terra, hein. É, pessoal, vocês vão ir, né. As duas grades tombou. A grade baldã e a tatu. Mas é assim mesmo, né, pessoal, porque aqui, ó, é muito morro. Olha aqui pra vocês verem. Eu vou subir aqui e vocês vão ver. Pessoal, lembrando, deixa o like, se inscreva. Rumo 12 mil inscritos e segue o meu Instagram. Andelane Fabri0303. Também segue o Instagram do Trator Valtra. Arroba Trator0303. Pessoal, aqui, ó, vai tudo reformar com capim, tá, pessoal? Aqui vai ser capim e vai ficar bom, né. Olha aqui o morro, o morro aqui é alto. Olha aí. Olha esses morros como é, pessoal. Ó o trator, o ninho rolo aqui, ó. Tá nivelando hoje, ó. O trem não é brincadeira, não, pessoal. Os morros aqui é feio e gradiou tudo. Olha aí pra vocês verem. Olha aí. Como ficou? Ficou bem gradeado, hein. Aí, né, ele jogou o calcário e hoje está nivelando. O Trator New Holland e o Trator Max Flex está jogando a semente de capim. Olha aí. E o Trator Max Flex 275 Simples está gradeando aquele pedaço lá, ó, com a grade arrasta. Olha lá. Olha aqui. É, pessoal, os morros aqui não é fácil, não, hein. Olha aí pra vocês verem. Mas ficou bem gradeado, né, pessoal. Ô, aqui vai ficar um pasto bom. Quando reformar tudo. Vai ficar bom. Aí pra vocês verem, pessoal. Olha o Trator Lá. A pano enveladora. É, pessoal. O cara pra gradear um morro desse aqui, ó, tem que ter coragem, né. E tem uns morros feios por aqui. Mas ficou bom, hein. Ficou bem gradeado. Olha aí. O trabalho aqui não para não, hein. Tem muito serviço aqui ainda, hein. E olha o Trator Nenrivo, ó. O Max Flex 275. Tá ficando bom demais. Tá ficando bom demais. Olha esse morro aqui. Olha aí, pessoal. O Trator aí, ó. Tá dozendo em pressão. Nivelando aqui, ó. O que é o Reg, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então se não ia sair uns vídeos top, hein pessoal? Nós gradiando aí com esses dois trator. Ia ficar top demais os vídeos. Mas ainda bem que eu consegui esses dois vidinhos aí. Os dois tratos gradiando. E hoje estamos aqui, né? Filmando os trator, trabalhando. E ainda pessoal, aqui vai ter muito serviço. E eu vou gravar vários vídeos. Beleza? E olha aí. Olha aqui. Tá o trator e a carreta aqui, ó. A carreta tá com a semente, né? Pra jogar. Olha o distribuidor aí, ó. Olha aí. Olha a carreta aí, ó. Olha o saco. Tá aí a semente, ó. E aqui tá o trator, né pessoal? Isso aí é bruto, hein? O Maxfax 4283. Que estava gradiando aquele dia. Olha a máquina aí. Aí tem pressão, hein? Aí é top. Pessoal, o vídeo foi esse mesmo. Espero que você gostou. Se gostou, deixa o like. Se inscreva. Mumu. 12 mil inscritos. O vídeo foi esse, tá pessoal? Falando dos trator. O Maxfax 4283. Que estava gradiando a terra. Mais um trator New Roller. Que também estava gradiando a terra, né pessoal? E olha aqui, ó. Como tá a terra, ó. Tem muitos serviços, tá pessoal? Então, fui!